Bom, meu nome é Daniel, teve a primeira exceção ou a premiar mundial no olhar de cinema de 2008, né, no encerramento olhar de cinema, eu acho que foi muito legal essa primeira sessão ter sido aqui porque eram pessoas que não me conheciam e o filme foi muito bem recebido, eu lembro de ser muito aplaudido aqui depois, né, quando o filme acaba, foi bem legal. E aí depois do olhar, o clima passou pela mostra de São Paulo, no Festival do Rio ganhou uma mais honrosa pela direção, aí eu procurou ITFA na Holanda, Panorama de Salvador, ganhou o Melhor Holanda na mostra de cinema de Gostoso, foi exibido na Semana de Cinema, ganhou o Melhor Documentário em Cartagena, prêmio que qualificou a gente pela disputa do Oscar no ano que vem, teve o DocFest em Munique, fechou o Cyclean na Austrália, o Fitba, que foi o documentário do Dona Caimers, e aí por último, o Melhor Documentário no Festival de Dona Caimers, e eu nem de longe esperava isso tudo, porque quando eu terminei o filme, né, a gente mostrou o filme para algumas pessoas, as pessoas em geral gostaram do filme. Eu tinha noção do que era um bom filme, mas até você levar para o público, você não tem muito. como sabe, aconteceu, por exemplo, o público é sempre, é sempre um encódio. E aí, tanto a primeira exibição aqui no Olhar, que eram pessoas que eu não conheciam, como o prêmio, os prêmios em Gostoso, em Tiradentes, foram prêmios de público, né, e prêmios de público de um público que não está acostumado, não vai ao cinema com preconceitos, gostoso. A exibição é na praia, no litoral do Nordeste. Tiradentes também não tem cinema, tem uma amostra que já é ultra, que já é muito tradicional, né, no circuito da cultura de pesquisa. E em Tiradentes eu fiquei muito impressionado, porque a sessão estava lotada, as pessoas estavam observadas nos bancos da praça, e depois da sessão teve um debate, todo mundo ficou com o debate. Depois do debate, eu fiquei tranquilamente, meia hora, falando com as pessoas, as pessoas queriam tirar foto, queriam falar comigo, e tinham gostado do filme, desde crianças de 10 anos até senhoras, de mais de 70. Então, eu até hoje me surpreendo com esse público alto que me atinge, né. Eu acho que dificilmente eu vou conseguir repetir esse público alto em outros filmes, né. porque desde criança até pessoas, quase a idade da minha mão. E agora, né, botando o filme em circuito também tem tudo muito legal. Eu acho que agora mais pessoas podem ver, né. A gente conseguiu fazer uma sessão em volta redonda, né, que é do lado do Barra Monte, que é onde eu cresci, né, entre as duas cidades. Então, tinha muita gente que eu não vivia há muito tempo. Pessoas que ainda nem famílias, que nunca tinham visto o filme. Amigos que moram no ar e que também não conseguiram não ver o filme. E não rindo, as pessoas não passaram. É um público diferente, né. Porque o público de festival também é um público diferente, eu acho. do público que vai no cinema regularmente e tal, digamos assim. Acho que o filme causa isso também por eu ter feito ler, né. Ser eu mesmo contando a minha história. Isso é uma coisa que, pelo menos aqui no Brasil, eu fui o primeiro diretor brasileiro com deficiência a fazer um ano dessa própria vida. Isso é muito apresentativo. Isso é muito importante. Espero que apareçam mais, né. Porque eu acho importante a gente ter essa voz, né. Deixarmos de ser retratados, pra gente mesmo assim retratar. Acho que o meu nome ideal pode ser um emblema, assim, uma sementinha pra fazer isso. Poder ser.